Quais são os teus planos, Flores? Diz-me só. Isso não respondeu a nada, Flores. Flores, tu tiveste com o David Lynch. Há falas do David Lynch. Tu cantaste, aliás, não cantaste, tu interpretaste para... Eu, por acaso, não tomo drogas. Eu não bebo café, não bebo álcool, nem tomo drogas. Não fumo. Nunca fumei em toda a minha vida. Mas precisas, Flores. Precisas rapidamente fazer isso. Nunca fumei em toda a minha vida. Mas, por exemplo, tenho uma grande admiração pelo David Lynch, que é o presidente da Fundação da Metafísica Transcendental. Faz-me lembrar o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo dos Delfins. Sim. Telefonou-me às 8 da manhã. Estava eu a dormir. E disse... Oh, é o Miguel Ângelo! Acordou-me e disse assim... Deve ser uma reta muito rápida. Meu amigo, o David Lynch, está a querer pôr uma bandeira pela paz no mundo. Pela paz no mundo. E precisa de um violinista para tocar, é isso? E precisa de um som. De um sonido. E lá foste. Um sonido. Um sonido. Será a meditação? Hã? É. Deixa-me só fazer uma pergunta. Agora estamos mesmo muito curtos de tempo. Depois do exemplo do Cabeleira, outros músicos... Por exemplo, ele deu aqui o exemplo dos Delfins. O Fernando Cunha, depois disso, não apareceu lá no bar, a ver se também se safava. Não faço ideia se apareceram ou se não. Outros músicos não apareceram lá? Eu sempre vi músicos dentro dos bares. Não. Não devem ter deixado de lá ir depois de... Quer dizer, não estavam, não iam lá propriamente para estar comigo, nem com essa, nem com aquela. Iam, como vai toda a gente. Bastet, última pergunta. O que é que pretendes fazer depois deste livro? Tem que ser muito rápido. 30 segundos. Olha, pretendo levar este meu novo projeto de dança o mais longe que eu puder, porque eu gosto realmente muito de dançar e acho que tenho muita qualidade para oferecer. Tchau. Tchau.